Olá pessoal, bom dia! Estamos com a areia higiênica Hello Kitty, a sumida do mercado, sumida do e-commerce. Então pessoal, por onde anda essa areia que ninguém acha? Eu achei essa areia por acaso no pack shop da veterinária das gatinhas. Vou fazer uma verificação com ela. Ela parece muito com a Viva Verde, com milho e mandioca. Não tem argila. Mulheres grávidas devem usar luva e ter cuidados para manipular as fezes. Produzido com matérias-primas naturais e sem corantes. Ela pode variar de branco. Aqui diz que tem uma rápida eliminação de odor, sem poeira. Faremos a verificação da poeira. Formação imediata de torrão firme, sem químicos, descartável no vaso sanitário. Bom, tem uma coisa que eu quero atualizar a vocês. A Pet5, que é a produtora da Hello Kitty e da Viva Verde, elas, nas embalagens antigas, como essa aqui, que é uma embalagem antiga, elas falam que pode ser dispensado no descartável no vaso sanitário. Após 12 horas isso não pode ser feito. Porém, nas embalagens novas da fabricante da Pet5, vocês vão ver, vocês vão notar nas areias novas que a Pet5 tirou essa informação de que pode ser descartável no vaso sanitário. Por quê? Porque tem alguns lugares que não tem o saneamento básico adequado. Então, pode realmente entupir. Então, se na sua cidade, se você mora numa cidade que tem o saneamento básico adequado, e até mesmo, às vezes, dentro de casa, a gente não tem uma força de um jato de água forte. Então, não é recomendável jogar dentro do vaso. Nossas embalagens novas da Pet5 não estão vindo com essa informação aqui. Vocês reparem. Ela é mais fininha do que a roxa. Igual o Viva Verde. Tem uma mais fininha e tem uma mais durinha, mais grossinha. Ok? Vamos fazer a verificação da poeira agora. Vamos cortar aqui a embalagem. Vamos ver se realmente faz a poeira ou não. Não faz coeira. Não faz, gente, nem uma coeira. Está muito legal, né? É muito bom. Vocês estão vendo a molha? Bem fininha. Muito fininha mesmo. Parece, sabe o que? Grãozinho de açúcar. Açúcar refinado. É o mesmo grãozinho do açúcar refinado. Ela é muito fininha. Muito mesmo. Muito fininha. Olha aqui. Olha isso. Deixa eu cheirar. Não tem cheiro. Não gruda, olha. Estou amassando aqui, olha. Não gruda, olha. Totalmente biodegradável. Olá, pessoal. Bom dia. Voltando aqui com a Hello Kitty. Vamos verificar o torrão. Ok? E aí, uma coisa interessante. Olha aqui. Olha, o torrão da Hello Kitty rosa é bem duro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele parece bem mais durinho. E, ó, tem um cheiro da farinha bem longe. Farinha de mandioca. Bem longe. Aqui. Deixa eu ver se ela... Ela é um pouquinho borrachuda. Igual a Hello Kitty roxa. Nossa. Tem um... Uma coisinha aqui, ó. Um pretinho. Vou dar lá no vaso. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Aqui. Não tem mais. Ela é muito fininha. Ela está aqui e amanhã a gente volta com um novo vídeo. Olá, pessoal. Bom dia. Estamos com a areia Hello Kitty de embalagem rosa. A areia que sumiu do mercado. E vamos verificar aqui a consistência dela para mostrar. Quebrou aqui um pouquinho. Ela é um pouquinho borrachuda. Parecidíssima com a areia viva verde. Porém, não é a areia viva verde. Ok? Não sabemos se ela foi substituída no mercado pela areia viva verde. Porque é a mesma fabricante. Mas, porém, eu acho que é assim. Eu acho que foi substituída. Tem um vídeo aí que eu falo sobre isso. Sobre o sumiço da areia. Talvez... Talvez... Olha que nosso torrão aqui bem borrachudinho. Ó. Tem um torrão bem borrachudo. Olha que ele até grude. Aqui, ó. Bem borrachudinho. São torrões que... E olha, não fica um pedaço de terra aqui em cima. Ele é um torrão íntegro. Não suja nada. A mesma coisa da areia viva verde. Então, quem usava... Quem estava acostumado a usar a areia reloquite. E não acha mais a areia reloquite. Gostava de usar. É... Pode passar a comprar, né? Quem quiser comprar a areia viva verde. Sendo que a areia viva verde, ela só tem versão 4kg, 10kg. E a reloquite só tinha versão de 2kg, se eu não me engano. A reloquite... A viva verde são 4kg. E tá R$65,00 em média. Se vocês quiserem fazer essa troca, né? Tá aqui a dica pra vocês. Pra mim, é a mesma areia. É o mesmo fabricante. Só que a PetFive não quis confirmar. Ok? Eu perguntei pelo sumiço, né? Mandei o e-mail. E eles não quiseram confirmar se era a mesma areia. E... Disseram que a areia reloquite já estava sendo enviada para as prateleiras dos supermercados, do pet shop. Ou seja... O que eu não vejo. Porque se você procurar nos sites, nas plataformas de venda. Procurar na Cobase, procurar na Pet, procurar na Pet Love. Você não encontra. Mercado Livre. Você não encontra mais a areia reloquite. Sempre fala lá. Sempre vem escrito. Sem estoque. Avisaremos quando chegar. Só que... Não tem, gente. Não tem no mercado. Não tem mais. E a PetFive não quis confirmar. Então, a gente vai se virando do jeito que pode. Ok? Tá aí uma informação pra vocês. Passei essa informação. Ok? Espero que vocês gostem. Espero ter ajudado. Fique com a gente. Deixa o like aí. E se inscreva no canal para mais informações, mais atualidades sobre areias, rações, sachês, patéis e afins sobre os gatinhos. Ok? Um beijo e até breve. Fique com a gente.